Questão do concurso público de 2021 para técnico e informática do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Questão 15. A adoção da chamada Gerência da Porta 25, recomendada pelo CGI, Comitê de Gestão da Internet no Brasil, de 2009, para auxiliar no combate ao spam, sugere o uso da porta e tem como motivação principal... Então assim, vamos entender o que é isso aqui. O que foi essa medida aqui? Lá nos inícios dos anos 2000, o Brasil era o campeão mundial de spam. Por quê? Porque os provedores permitiam o uso da porta 25, usada pelo protocolo SMTP, para envio de e-mail. Então o que acontecia naquela época? Era comum as máquinas serem infectadas, lá na época do Windows XP, ou invasões de servidores Linux mal configurados, por aí vai, o envio massivo de spam, que usa essa porta aqui. Então essa porta é a porta padrão em servidores de e-mail. Então qual foi a recomendação do CGI? Que fizessem o bloqueio, os provedores fizessem o bloqueio, da porta 25, na rede que atende os usuários. Usuários residenciais, que eram o maior foco de spam. E recomendou o seguinte, para uso de e-mail, de envio de e-mail com clientes de e-mail, então pensando hoje, ah, se usa tudo webmail, nem tem esse negócio de configurar a porta. Mas naquela época, era muito comum o uso de clientes de e-mail. Tipo, Thunderbird, tipo Eudora, tipo Outlook, Express, e por aí vai. Então a pergunta é, que porta é essa que foi recomendada? E qual foi a motivação? Então assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. Então, ah, porta 525, com certeza não. Por oferecer suporte, criptografia e autenticação dos usuários. Poderia se resolver, né? Com suporte, criptografia e autenticação dos usuários. Poderia, mas a porta não é essa aqui. 465. Oferecer suporte, criptografia e autenticação dos usuários. É uma porta que até pode ser usada, mas não é da recomendação. Aqui está perguntando, CGI 2009. 587, e separar, e esse era o motivo, separar a submissão de transporte de mensagem entre servidores. Então qual é a ideia? Os servidores utilizam a porta 25. Isso não tem como ser alterado, porque a forma como funciona o e-mail, no DNS, ele não anuncia a porta do serviço. Ele anuncia apenas o servidor de e-mail, né? O registro MX, lá no DNS. Então não tem como alterar a porta do lado do servidor. Mas do lado do cliente, sim. Então esse era o motivo para se fazer esse bloqueio da porta 25. O usuário vai ter que utilizar a porta 587 com autenticação e com criptografia. preferencialmente, né? E TCP, né? Obviamente, todos os TCP. D. Porta 25, mas somente para envio. Mas esse era o problema, né? E outra. Não se recebe mensagens. Recebimento de mensagens. Não é pelo protocolo SMTP. Que usa a porta 25. Recebimento de mensagens. Usa-se POP3. Ou a IMAP. Ou algum outro protocolo que existia na época, lá, proprietário. Por exemplo, do Exchange. E por aí vai. Mas certamente não é esse caso aqui. 525. Separar o envio de mensagem que passa a ser exclusividade da porta 25. A ideia é mais ou menos essa, certo? Mas a porta não é essa. Então, a resposta correta, nesse caso aqui, é a 587. Então, interessante que essa medida aqui, tirou o Brasil do topo dos emissores de spam, para um mínimo de spammers. Isso aí foi uma medida essencial para tornar a internet brasileira respeitável, vamos dizer assim, ao resto do mundo.